E um homem foi assassinado a tiros e facadas hoje de manhã no bairro Chácaras Arco-Íris, em Aracatuba. O crime vai ser investigado. O repórter Lucas Carvalho tem as informações. A vítima é um homem de 52 anos de idade. A esposa dele contou aos policiais que o marido foi surpreendido por um homem enquanto tomava café na varanda de casa, que fica numa chácara. Logo depois, já do lado de fora, um outro homem apareceu e aí esses dois indivíduos passaram a discutir com a vítima. Durante a briga, pelo menos dois tiros foram disparados contra o homem que já foi encontrado sem vida pela mulher. Ele tinha um corte profundo no pescoço, que segundo ela, indica que os criminosos tentaram arrancar a cabeça dele. A vítima já tinha passagens pela polícia e havia saído da cadeia no início deste mês. Os criminosos fugiram e agora a polícia civil vai investigar o caso.